Fala aí galera do Plus Vídeos, estou aqui de volta e estou fazendo o parte 2 das 5 coisas que me irritam Eu já havia feito um vídeo desse, mas você sabe né, não tem só 5 coisas Aí eu resolvi fazer por parte e resolvi fazer, colocar mais 5 coisas né, fazer por parte Então, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, continua comentando Tem gente que já está comentando e já está dando sugestão para mim Aí, dando sugestão nessas coisas, vou fazendo coisa nova, vou melhorando o conteúdo Ah, e também não esqueça de ativar o sininho das notificações Porque, às vezes, você está lá de boa e fala Caramba, esse canal aqui faz tempo que não está com vídeo né Às vezes, você não ativou o sininho e não está sabendo, mas a gente está lançando vídeo E eu estou tentando lançar vídeo toda quarta-feira É isso aí e bora para a vinheta A primeira coisa que me irrita é dar opinião sem eu pedir Isso me irrita pra caramba A vontade de dar um soco na cara, quando a pessoa pega Por exemplo, quando eu estou aqui no quarto suave Aí a pessoa fala Nossa, essa roupa aqui em cima está feia Nossa, esse tênis aí está uma bosta Isso aqui me irrita pra caramba Aí eu fico segurando para não falar Porque eu sou aquela pessoa que segura pra não falar A segunda coisa que me irrita É me chamar pra fazer algo e não explicar E não falar pra que que é Minha mãe, ela tem costume de fazer isso aí De ficar me chamando Ela fala Aí eu O que? Aí ela Aí o que? Ela vem aqui Aí eu Pra que? Aí ela Vem logo Vai dar uma raiva Porque eu quero saber pra que que é E ela não fala E isso me irrita pra caramba A terceira coisa que me irrita É No WhatsApp Quando a pessoa visualiza e não me responde É sério Isso aí me irrita pra caramba Eu Às vezes demoro pra responder Mas eu respondo Agora a mensagem fica lá Fica lá Fica lá E eu esperando que a pessoa responda Ela só visualiza e não responde Dá impressão Aliás Isso aí não é só eu Né? Um monte de pessoas aí Tem Tem Sente um nervoso com isso aí E Isso aí é chato Porque assim Você Você Pensa que A pessoa tá ali Mas ela não quer te dar atenção É isso que dá impressão A quarta coisa que me irrita É quando É quando eu caio E a pessoa pergunta Se eu caí Óbvio Eu tô lá Andando lá Aí eu tropeço Caí Aí a pessoa pega e chega e fala pra mim Caiu Aí eu Não Não caí não Tava vendo se o piso tava firme Tava querendo testar Pra ver se o piso tava firme Com a testa Animal A quinta e última coisa que me irrita É quando a pessoa fala muito E não deixa eu pronunciar Não deixa eu falar Isso me irrita pra caramba Eu Eu era assim Eu era muito assim Agora eu mudei Mas tem gente que tagarela Eu quero falar uma coisa Eu quero abrir um parênteses Eu quero dar uma opinião A pessoa fica Aí eu quero falar E a pessoa não deixa Isso me irrita muito E esse foi Cinco coisas que me irritam Parte 2 E Lembrando que Como eu falei no começo Tudo lá Escreve Nananana Não vou ficar repetindo Porque vocês já entenderam Até que Irrita mesmo ficar repetindo E é isso tudo Valeu pessoal E até o próximo vídeo Outra Esse vídeo vai sair nessa quarta-feira E na próxima quarta-feira Eu vou tentar fazer De outro tema Não de assunto de cotidiano Vou tentar Fazer de De outras coisas É isso tudo E valeu